Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje daremos continuidade ao segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. O primeiro módulo, intitulado Nova Guerra Fria e Quente entre Estados Unidos e China, contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Jorge Romano e Breno Altman. O segundo módulo, Império contra a Nossa América, Balanço e Perspectiva, começou na segunda-feira dessa semana com a companheira Mônica Valente, que falou da ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Na quarta-feira, tivemos a aula do professor Penildon Silva Filho, falando sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo. E hoje, teremos a aula do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães sobre o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Na próxima semana, será a vez das aulas de Marcelo Zero sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha, a aula de Keld Jacobsen sobre a Europa e a integração regional latino-americana e caribenha, e, fechando o segundo módulo, a aula do professor Emir Sader acerca da luta pela integração latino-americana ao longo da história. A sistemática desta aula será a mesma das aulas anteriores. Uma palestra inicial que pode durar de 40 a 80 minutos. Ao término da palestra, eu informarei ao professor, ao embaixador Samuel, as perguntas que foram apresentadas no chat do webinar e também no chat do YouTube. Não serão perguntas individuais. Eu vou agrupar as questões que forem aparecendo. Em geral, são muitas perguntas e, como ocorreu em quase todas as aulas anteriores, o professor, no caso o embaixador Samuel, responderá o que ele considerar possível responder até o limite das 23 horas, quando a aula se encerra. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães ingressou no Itamaraty em 1963, ocupou diversos postos como embaixador e como gestor público. Um deles foi o cargo de diretor do Instituto de Pesquisas e Relações Internacionais do Itamaraty, de onde foi exonerado, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, por criticar publicamente a postura frente à área de livre comércio das Américas. Samuel Pinheiro Guimarães foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores de 9 de janeiro de 2003 até outubro de 2009. Depois foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e, mais adiante, foi designado autorrepresentante-geral do Mercosul, cargo ao qual ele renunciou em 2012 e, por razões que, se ele quiser, explicará aqui. Além de sua atividade como embaixador e gestor público, ele sempre atuou e segue atuando como professor. Tem diversos livros publicados, entre os quais destaco dois, 500 Anos de Periferia, de 1999, e o livro Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes, de 2006. Por esse último livro, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães foi eleito intelectual do ano e recebeu o prêmio Proféu Jucapato, da União Brasileira de Escritores. Com a palavra, então, o nosso professor de hoje, o companheiro, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para nos falar do lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Com a palavra, Samuel Pinheiro Guimarães. Márcio, desmuda o microfone. Ativei? Agora ativou? Então, está bem. Então, vou começar de novo. Bem, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada de participar desse curso, desse módulo dois, sobre integração regional, principalmente sobre a América Latina. E o título da aula, que me foi sugerido, é o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Muito bem. Então, eu acho que se poderia tratar do tema a partir dos itens e dos objetivos principais de uma estratégia brasileira, que ela é, de uma certa forma, superior aos governos, apesar de certos governos tentarem negá-lo, tentarem negar esses objetivos. Em primeiro lugar, eu diria que o primeiro tema da estratégia do Brasil é obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por que isso? Porque esse é o organismo central do sistema internacional. É o organismo que detém o monopólio da força, que pode impor sanções a qualquer Estado. Inclusive, os Estados que dele não fazem parte, são obrigados a obedecer as decisões do Conselho de Segurança. Então, eu vou supor, o Conselho de Segurança adota uma medida contra o Irã. Não nos interessa, por exemplo, entrar em conflito com o Irã. porém, somos obrigados a cumprir aquelas sanções que tiverem sido determinadas pelo Conselho de Segurança. Em segundo lugar, no futuro, se o potencial brasileiro se realiza, nós podemos, inclusive, ser objeto de alvo do Conselho de Segurança. na verdade, e o Conselho de Segurança não examina nenhum tema, não examina nenhum tema que seja de interesse dos membros permanentes, porque os membros permanentes aprovam a agenda. Então, por exemplo, a questão do Vietnã nunca foi examinada pelo Conselho de Segurança. A questão da Agélia nunca foi examinada pelo Conselho de Segurança. A questão da Chechênia também nunca foi examinada. São três exemplos de temas importantes para os membros permanentes que simplesmente não são examinados. Simplesmente. E o Conselho é um organismo que se reúne permanentemente. A qualquer momento ele se reúe. Muito bem. A questão da reforma do Conselho é porque ele, hoje em dia, na sua composição, ele não reflete mais a importância dos países como ele refletia na época em que ele foi constituído. Veja bem, a França e a Inglaterra não são mais a sede de grandes impérios coloniais. Então, quando a França foi incluída no Conselho de Comerimento Permanente, de uma certa forma, as suas colônias estavam representadas, assim como a Inglaterra. hoje em dia são potências que não têm o mesmo destaque. E, por outro lado, as duas maiores potências, duas das maiores potências industriais, certamente, as duas maiores potências industriais depois dos Estados Unidos, que são a Alemanha e o Japão, não são membros permanentes do Conselho de segurança. E, no entanto, economicamente, tecnologicamente, tanto a Alemanha quanto o Japão têm um nível de desenvolvimento científico, tecnológico, muito superior à França e à Grã-Bretanha. Outra questão é que, naturalmente, a África não está representada no Conselho. todo um continente que não está representado no Conselho, enquanto que há dois representantes europeus que não são os melhores. A América Latina também não está representada no Conselho. E, assim como a Índia, o segundo país em população do mundo. Então, esses são refletem e o Brasil não está no Conselho. O Brasil, quinto maior território do mundo, sexta maior população do mundo, grande parque industrial, não está no Conselho, como mesmo permanente. As dificuldades para se atingir esse ponto da estratégia do Brasil são várias. Primeiro, é necessário obter 129 votos para reformar o artigo da carta que define quem são os membros permanentes. São dois terços do número de membros das Nações Unidas. Então, a resistência dos atuais membros, principalmente daqueles mais fracos, como é o caso da Grã-Bretanha e da França, incluídos novos membros permanentes. Segundo, é preciso obter o apoio dos membros permanentes, que é outra dificuldade. Terceiro, entra um pouquinho aí a questão da região, que é importante que o país tenha, o Brasil, tenha o apoio dos países da sua região e há muita resistência a isso. Países como Colômbia, por exemplo, que não querem a reforma do Conselho. E o importante também é obter o apoio dos países africanos, porque são 54 estados na África. Então, se você precisa de 129 votos, 54 estão na África. Então, esse é um ponto de grande importância da estratégia brasileira. E aí, entra já um pouco a América do Sul e a América Latina. e a questão da integração. O segundo ponto da estratégia brasileira é a questão de organizar um bloco econômico, político na América do Sul. Um bloco político, econômico na América do Sul. Esse é importante começar mencionando as diferenças entre a América Latina e a América do Sul. A América do Sul são os nossos vizinhos. A América Latina e o Caribe são países que estão na zona de influência estratégica mais importante para o Império Americano. A zona mais próxima do Império. onde está o Canal do Panamá, onde se faz a passagem da Costa Oeste para a Costa Oeste. Então, isso aí é uma zona muito complicada. A interferência nessa zona é muito delicada. É verdade que a própria Constituição brasileira determina entre os objetivos da política externa. No seu parágrafo primeiro, que o Brasil deve se esforçar pela integração econômica, política, cultural e social da América Latina, com vista da formação de uma comunidade latino-americana de nações. Quando você examina palavra por palavra isto, você veja que é uma meta de grande ambição. Imagine a união política da América Latina, a união econômica da América Latina, a união social, a integração social e da integração cultural. Eu quero dizer que fica um pouco, como é que eu diria, um pouco até esperançoso de ver que há objetivos tão magníficos. Porém, o objetivo estratégico do Brasil foi e deve ser a criação de um bloco político-econômico na América do Sul. Porque são os países vizinhos do Brasil. O Brasil não tem fronteiras com nenhum país centro-americano. E tem fronteiras com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Mas que são próximos do Brasil. A distância do Equador para o território brasileiro é menor, creio, do que a distância entre o Acre e o Atlântico. Quer dizer, o Acre está mais distante do Atlântico do que o Equador está distante do Brasil. Muito bem. Então, a razão para esse objetivo estratégico é fortalecer a posição do Brasil nas negociações internacionais, de todo tipo. negociações de clima, negociações comerciais, negociações políticas e o próprio primeiro objetivo de obter o acento permanente do Conselho de Segurança. Eu preciso só mencionar, voltando ao objetivo primeiro, de que, neste objetivo, o Brasil está unido, o chamado Grupo dos Quatro, ao Japão, Alemanha e Índia. Quando hoje se diz que o Brasil afrontava o Ocidente, naquela época o Brasil estava com o Japão, no caso do governo do presidente Lula, com o Japão e a Alemanha, num grupo que tinha o mesmo objetivo, a reforma do Conselho de Segurança. É interessante a forma de interpretação dos acontecimentos por algumas pessoas. Depois, uma formação de um bloco político-econômico é um objetivo extremamente importante para o Brasil, que tem a ver com a integração, como você vai ver, que é a promoção do desenvolvimento econômico dos países vizinhos do Brasil. Porque, não havendo desenvolvimento econômico, havendo estagnação econômica, a probabilidade de instabilidade política é maior. A instabilidade política, hoje em dia, pode facilmente extravasar as fronteiras. E isso é muito grave. Depois, por outro lado, dá um exemplo regional, a bacia do Amazonas, a bacia hidrográfica do Amazonas, a maior bacia hidrográfica do mundo de grande importância para o sistema do clima mundial e do clima brasileiro, tem seus nascentes dos rios que formam essa bacia, vários dos rios que formam essa bacia, tem seus nascentes dos países vizinhos. então, a política ambiental dos países vizinhos, a política hidrográfica, climática, é de grande importância para o Brasil. Então, temos boas relações com os vizinhos, que vai muito além da integração econômica, comercial, e, quando se fala em integração, é uma ideia meio difusa, não posso dar uma palavra sobre isso. por outro lado, essa criação desse bloco político-econômico, ele amplia o mercado para as exportações brasileiras de produtos industriais. E isso é muito importante, porque o mercado mais amplo permite atingir escalas mais econômicas de produção, de menor custo por unidade. E isso é muito importante. Os meios que foram utilizados nessa estratégia foram a grande ênfase dada à construção, inclusive, por causa da integração, não existe integração entre os países, integração econômica, se não existem meios de comunicação entre eles. Então, todo o esforço foi dado à construção da infraestrutura sul-americana de comunicação, de transportes, de energia, com financiamentos brasileiros, sem condicionalidades. sem condicionalidades de nenhuma natureza política, econômica, financiamentos normais, com todo o respeito aos princípios de não intervenção, de autodeterminação, que, aliás, estão previstos entre os objetivos, entre os objetivos, entre os princípios que devem fundamentar a política exterior brasileira, que estão no artigo 4º da Constituição. Muito bem. E, nesse processo de criar esse bloco, o fortalecimento do Mercosul, aí entramos diretamente no tema de integração econômica. E o fortalecimento do Mercosul teve um, teve, tem, um ponto importante, foi a criação do chamado FOSEM, que era um fundo de correção dos desequilíbrios estruturais dentro do Mercosul, que, obviamente, é um desequilíbrio muito grande, desequilíbrio estrutural entre o Uruguai e o Paraguai e a Argentina e o Brasil. Então, se construiu um fundo para investimentos de infraestrutura na tentativa de corrigir esses desequilíbrios e que a contribuição do Brasil e da Argentina eram muito, eram e são muito maiores do que as contribuições do Paraguai e do Uruguai, enquanto que o Uruguai e o Paraguai recebiam a maior parte dos financiamentos desse fundo para obras de infraestrutura. E a criação, já que estávamos falando de um bloco político-econômico, que é a criação de uma organização regional, que foi a UNASUR. Que foi a UNASUR. E essa... UNASUR, é preciso lembrar uma coisa muito interessante. É que ela passou a ser o local onde se examinava e decidiam as divergências entre os estados da América do Sul, que anteriormente eram levadas para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos, onde a influência americana é enorme, enorme, a começar pelo apoio que recebe sistematicamente do Canadá, que é uma espécie de braço auxiliar dos Estados Unidos. muito bem. Então, esse é o segundo objetivo. O primeiro, a questão de conseguir um assento permanente no Conselho. Isso é um tema que ele pode sofrer, às vezes, é desprezado, às vezes, as pessoas acham que não é importante, até de tomata eles acham isso. Às vezes, há uma certa falta de reflexão sobre o sistema internacional e como é que ele é organizado. Mas, são temas permanentes, quer dizer, a ideia de ter um bloco e ter uma união, como existe a União Africana, como na Europa existe a União Europeia, e assim por diante. O terceiro objetivo da estratégia brasileira é reduzir a vulnerabilidade econômica externa. Isso é um objetivo que vem desde a Grande Depressão. É um objetivo de Getúlio Varte. Isso é, o meio para isso é diversificar os produtos exportados e os mercados. hoje em dia, nós temos uma situação de retrocesso. As pessoas se alegram tanto quando vêm aqueles anúncios. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Quer dizer, é absolutamente ignorante isso. Pelo seguinte, que dentro de uma fazenda não se produz nada moderno. tudo que é moderno em uma fazenda, por exemplo, uma colheitadeira, qualquer coisa, os fertilizantes são utilizados, ou até os famosos agrotóxicos e assim por diante, são produzidos na indústria. Não há nada, nada que seja para ter uma enxada não é produzido em uma fazenda. Compreende? mas isso corresponde à teoria tradicional do comércio internacional, da divisão internacional do trabalho. Então, as pessoas aderem a essa posição. O problema é que a alta concentração das exportações brasileiras em produtos primários, que é tradicional, ela é extremamente perigosa, porque os produtos primários, primeiro, o aparecimento de competidores é muito fácil. Segundo, os produtos são sujeitos, as plantações, atividade agrícola sujeitas chamadas pragas. Nos últimos dias nos jornais, houve um certo espanto com a praga dos gafanhotos que estavam vindo da Argentina. então, de repente, tem uma praga que você não tem controle, ou segue pragas, insetos e outras coisas. Em geral, um gafanhoto não dá em alpamóvel, um gafanhoto não dá em produto industrial, não há conhecimento disso. Os produtos industriais não são cotados em bolsas de valor, de bolsas, como a bolsa de Chicago para os produtos supremários, uma bolsa de metais em Londres, que sofrem flutuações especulativas, não tem nada a ver com a produção. Enfim, então, é muito importante diversificar as exportações. E aí, entram os mercados sul-americanos, aí entra a integração, porque a integração facilita a diversificação dos mercados. Mas entrou também nesse ponto a diversificação para os mercados não tradicionais e a cooperação com esses países. Por exemplo, todo o esforço que foi feito de aproximação com os países africanos, a famosa reunião dos países da América do Sul com os países africanos, que realizaram várias reuniões e iniciativas do Brasil que foram tomadas, depois, naturalmente, hoje a palavra de ordem do governo não é construir, é destruir. Essa é a palavra de ordem do governo, destruir tudo que estiver pela frente. muito bem. Então, a estação experimental da Embrapa, em Gana, a estação de produção antirretrovirais em Moçambique, a cooperação com os países na área cultural, na área econômica, na área dos investimentos, e o apoio às empresas brasileiras de serviços em grandes obras. Naturalmente, tivemos aí a colaboração do Departamento de Justiça americano com o seu agente, seu agente recrutado cuidadosamente há muitos anos atrás na Operação Lava Jato, que destruiu sistematicamente todas as grandes empresas brasileiras de serviços de engenharia que competiam com outras grandes empresas de países como os Estados Unidos, a Itália, a Espanha e o Diálogo. Foi uma operação muito bem feita, uma operação muito cuidadosa. Agora, novos documentos estão surgindo da ação do FBI no Brasil junto com os procuradores, junto ao Ministério da Justiça. Muito bem. E também mercados no tradicional que eram os países árabes, também reuniando os países sul-americanos com os países árabes. Muito bem. Você acha que eu já passei do tempo? Não, né? Não, estou longe de passar do tempo. Deve faltar uma hora, né? Muito bem. Muito bem. Puts! Faltam milhares de minutos. Não tem problema, não. A gente chega lá. Muito bem. Um outro tema importante era da estratégia brasileira é manter o espaço de ação que eles chamam em inglês de policy space, espaço de política para a política externa e para a política econômica interna. Eu esqueci de mencionar na questão da formação do sul-americano um obstáculo importante que é a política de integração dos Estados Unidos para a América Latina. Os Estados Unidos têm uma política própria de integração para os países da América Latina. eu vou voltar a esse ponto e dizer que essa política que é uma política antiga, política muito antiga, mas que ela foi, digamos, um período mais moderno, não é só integrar a América Latina, mas integrar todas as Américas. começam com um acordo automobilístico entre o Canadá e os Estados Unidos. Creio que em 1988. Depois, houve um acordo de livre comércio entre o Canadá e os Estados Unidos. Quando foi ser negociada a renovação desse acordo, o presidente do México, Salinas de Gordari, pessoas extraordinárias, envolvidas, inclusive, no assassinato de uma doméstica, aliás, desaparecido, não sei se morreu, ele propôs que o México fizesse parte. Isso teve uma importância política muito grande, porque o México era um país subdesenvolvido e era a primeira vez que um país subdesenvolvido iria negociar um acordo com o país mais desenvolvido do mundo em igualdade de condições, sem pedir um tratamento preferencial. Então, julgavam eles que iam obter grandes benefícios. Esses benefícios, recentemente, o presidente Trump visitou um desses benefícios, que é um muro na fronteira. É um muro na fronteira. Eles julgavam que tem o maior acesso dos seus nacionais à economia americana. Não. Eles tiveram a vantagem das maquiladoras. das empresas americanas se instalaram perto da fronteira do México com os Estados Unidos, mandaram produtos ainda não montados totalmente para lá e a parte de montagem final se afeta no México e exportada de volta. naturalmente, o comércio mexicano cresceu muito, porque entrou e saiu. Entrou o produto desmontado e sofreu a montagem dentro do México e voltou para os Estados Unidos. Então, é citado com a grande vantagem. Então, a política dos Estados Unidos tem essa política de incorporar todo o território das Américas no seu território. Em 1994, eles lançam na Cúpula das Américas em Miami, em que o saudoso presidente Tamar Franco compareceu e o saudoso presidente Fernando Henrique também compareceu para dar o seu apoio prévio ao que iria acontecer lá. e lá aprovaram a negociação de uma área de livre comércio das Américas. E o presidente Fernando Henrique e seus ministros e tudo se envolveram na negociação desse. Naturalmente que os Estados Unidos não estavam interessados na economia, digamos, da Nicarágua ou na economia da Jamaica ou na economia do Equador, estavam interessados em incorporar a economia brasileira, que era protegida ainda na época da tarifa externa comum do Mercosul. Enfim, essa negociação teve curso e tudo e finalmente se tornou tema de um amplo consulta popular no Brasil sobre a Alca, sua participação na Alca, mas eles foram tocando, dizendo que era uma questão de opção. Você vai, 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 fazendo alguma coisa. não vou contar essa história não, não sei se é própria para uma aula, mas depois chega a um certo ponto, se não, agora não, agora não, fica difícil, principalmente se a outra pessoa dentro do quarto for o Mike Tyson, por exemplo, é meio difícil, é meio complicado. então foram indo naquilo e tudo e uma, naturalmente, a participação na Alca retiraria de tudo, toda, toda, todo espaço de ação política externa e interna. O segundo ponto a ressaltar é que a negociação da Alca no seu período final, imagine, tinha como co-presidente o Brasil e os Estados Unidos. Quando um país é co-presidente de uma negociação, ele, na realidade, está dizendo que ele tem interesse e que dê resultado. mas, a bem da verdade, para a sorte brasileira, os Estados Unidos retiraram da negociação da Alca dois temas de grande importância para o Brasil. Primeiro, a questão dos produtos agrícolas que os Estados Unidos declararam que só iriam negociar no âmbito do GAT. E o segundo, as questões de defesa comercial. Então, isso criou-se uma questão que foi muito difícil. Nessa altura, foi possível, digamos, interromper a Alca na reunião na Argentina e Mar del Plata. Na reunião da Argentina e Mar del Plata, em que a Argentina, o Brasil, a Venezuela giram em conjunto e também os outros países e, diante da posição americana, se tornou mais fácil interromper as negociações que desapareceram. E os Estados Unidos, então, partiram para uma negociação bilateral com cada país. Aliás, já tinham assinado um acordo em 94 com o Chile. Em 94, o mesmo ano que lançaram o projeto da Alca, já tinham assinado com o Chile. Chile, Chile, um país interessante, quase europeu, quase europeu, mas, enfim. Então, outro aspecto dessa questão de manter o espaço de ação para a política interna e externa, era a questão, não sei se está lembrado, se estão lembrados dos acordos de proteção, promoção e proteção de investimentos, PPI, que tinham sido mandados para o Congresso e tinham sido retirados do Congresso. Não foram aprovados. Esses acordos prevêem, em geral, uma cláusula de investidor-Estado. O que significa investir? Investidor-Empresa. Então, uma empresa privada nesses acordos se considera que uma lei do país prejudica os seus lucros atuais ou futuros, relaciona o país diante de um painel internacional, não é na legislação do país, não, nem no judiciário do país, não. Um painel internacional que é formado e tudo. Há países que ficaram situações extremamente difíceis. O Uruguai que assinou vários desses acordos com vários países desenvolvidos. E, naturalmente, os acordos são curiosos. Eles protegem os investidores dos países altamente industrializados e protegem também os investidores dos países subdesenvolvidos nos países desenvolvidos. Quer dizer, é algo curioso, não é? Então, esse é um ponto muito importante. Infelizmente, isso foi afastado e não surgiu mais, não ressuscitou. Um outro meio importante desse objetivo de manter o espaço de ação era participar ou criar esquemas de cooperação política e econômica com grandes estados da periferia, que foram aquele IBRAS, que era aquela associação Brasil-África do Sul-Índia e depois os BRICS. depois dos BRICS. Então, nesse campo, a cooperação, se levarmos a ideia de integração para a ideia de cooperação com os países sul-americanos, no caso da ALCA, foi extremamente importante a cooperação do Brasil com esses países. É importante notar algo muito importante que dificulta a formação de um bloco sul-americano e dificulta, portanto, a verdadeira integração. Primeiro, o fato dos Estados Unidos já terem assinado a coisa de comércio com muitos países. Assinaram com o Chile, com o Peru, com a Colômbia, com todos os países da América Central, todos. até para a Nicarágua. Assinaram o Acordo Livre Comércio. Então, quando há esse Acordo Livre Comércio, você não pode ter, por exemplo, um processo de integração econômica, ter uma tarifa externa comum, um processo de união aduaneira. Pode ter uma zona de livre comércio, que foi o que foi tentado pelo ministro Celso Amorim na rética. do presidente da Marquinhos, que foi chamada Alpsa, Associação de Livre de Comércio da América do Sul. muito bem. Esse é um impedimento muito grande para o processo de integração do ponto de vista econômico, não para a cooperação. Porque, se considera que a integração econômica é um processo de união de duas e a economia, integração, integração econômica. E que esse processo tem duas partes, duas possibilidades reconhecidas internacionalmente no GAT, que é a zona de livre comércio e a união aduaneira. Na união aduaneira, se eliminam as tarifas entre os países que participam e se tem uma tarifa externa comum, que é o caso do Mercosul. que na zona de livre comércio se eliminam as tarifas entre os países, mas cada país mantém a sua tarifa em relação a terceiros países. Então, digamos, na medida em que esses países assinaram acordos com os Estados Unidos, passaram a assinar outros acordos com outros países. Então, o México tem, o Chile parece que tem 50 e poucos acordos de livre comércio, o que é mais vantajoso. Já eliminou as tarifas com os Estados Unidos, elimina também as tarifas com outros países, com a União Europeia, com o Japão e assim por diante. Então, a ideia da integração da economia desse ângulo se torna muito difícil. Muito bem. Depois, um outro objetivo da estratégia brasileira ainda é e deve ser sempre criar uma capacidade dissuassória de defesa. a razão que justifica criar uma capacidade dissuassória é a ação cada vez mais arbitrária do império. Ação cada vez mais arbitrária. Segundo, as dimensões do país em termos de espaço aéreo, em termos de zona econômica exclusiva, o fato das reservas do pré-sal estarem no oceano. Então, naturalmente, na medida, o Brasil tem dois futuros possíveis. O primeiro, ele realizar o seu potencial enorme, resolvendo suas disparidades internas. a enorme potencial. Ou uma situação de grande conflito social. Não necessariamente positivo. Não estou me referindo a uma situação revolucionária, não. Estou me referindo a uma situação de grande conflito, anomia, como já temos em algumas periferias das grandes cidades. de onde provém, por exemplo, o senhor Fabrício Queiroz, funcionário no gabinete de deputados, federal. Nessas áreas, a ação do Estado é remota, remota, distante. Como, aliás, a intervenção no Rio de Janeiro, comandada pelo general Braga Neto, demonstrou que não foi propriamente bem sucedida. não foi propriamente bem sucedida. Muito bem. Então, esses são dois projetos importantes, que era o projeto submarino nuclear, ou melhor, submarino de proporção nuclear. E, pelas características desse tipo de submarino, ele pode passar um ano submerso, e, portanto, muito menos vulnerável. Segundo, é muito mais silencioso do que os submarinos convencionais. De modo que ele é um elemento dissuassório importante. Claro que um submarino não faz verão. Você achou graça essa piada, Val? Um submarino não faz verão. Talvez fosse nós dizer um submarino não faz cardume. não faz cardume. E o outro era a compra de caças de última geração, que acabaram sendo comprados na Suécia. Muito bem. O processo de integração falando um pouco mais especificamente do processo de integração regional, passou por várias etapas, as etapas iniciais dos estudos da CEPAL, procurando mostrar que a causa do atraso relativo da América Latina era a pequena dimensão dos mercados nacionais e advogando a criação de mercados maiores através de um processo de derrubada de tarifas de formação de mercado comum. E, na época, muito tempo atrás, em 1958, na realidade, o tratado da LAUC foi assinado em 1960, a área de livre, a área de comércio, latino-americana livre de comércio, a LAUC, e que era um projeto ambicioso, que tinha um prazo de 12 anos. E esse projeto, ele se viu no início, quando os produtos não eram produzidos na maior parte dos países, não havia problema em reduzir as tarifas. Mas, quando se começou a entrar nos produtos produzidos nos países, se tornou muito mais difícil. E, eventualmente, esse projeto foi atingido pelas crises do petróleo. As crises do petróleo causaram grande escassez de divisas no Brasil e nos outros países. um dos principais produtos de importação brasileiros naquela época era o petróleo. Com o aumento vertiginoso dos preços de petróleo, imediatamente surgiram programas de substituir. Todas as concessões feitas no ano da LAUC ficaram suspensas. E aí surgiram programas de substituição de importações. Por exemplo, de importação de maçãs. As maçãs que você comia, Valdem, quando jovem, vinham da Argentina. Mas houve um programa específico de substituição de importações para estimular a produção de maçãs no Brasil. Depois, outro programa para estimular a produção de água, que era outro produto importado. Então, aquilo que podia ser produzido, ainda o petróleo que nós não tínhamos ainda descoberto para sal nem nada. Enfim, isso afetou muito todas aquelas concessões tarifárias. E a LAUC ficou numa situação muito enfraquecida. Ela foi transformada num outro organismo chamado ALAD, que virou um conjunto, associação latino-americana de integração. Que era o mesmo local, a mesma sede, tudo. sobre o que mudaram as concessões que eram multilaterais, passaram a ser um conjunto de acordos bilaterais. Então, havia um acordo no Brasil-Argentina, sei lá, Uruguai-Argentina, assim por diante, a sede de acordos de concessões, mas bilaterais. Isso tinha um pequeno perspectivo, perspectivo. Até que, na época do presidente Sarney, houve uma decisão de continuar participando e tudo, mas lançar um programa de integração com a Argentina, nos dois principais países da América do Sul. E houve uma série de negociações muito reservadas e foi aprovado o programa de integração e cooperação Brasil-Argentina, e houve um episódio justamente porque em todos os projetos anteriores havia uma espécie de participação do Uruguai e do Paraguai como fiéis da balança. então se decidiu que o programa seria só entre o Brasil e a Argentina. Isso durou algum tempo, houve um tratado de integração entre o Brasil e a Argentina em 88 e em 90 se decidiu criar o Mercosul e incluir Uruguai e Paraguai. Houve grande alegria internacional e vou lhe dizer por quê. Porque no processo de informação de uma união aduaneira se levam em consideração os níveis tarifários dos países mesmos para chegar ao nível tarifário comum de um produto qualquer. E os níveis tarifários mais elevados são os do Brasil da Argentina. Já que o Uruguai e o Paraguai têm pequena produção doméstica tinham níveis tarifários muito baixos. Então, isso fez que a tarifa externa comum ficasse abaixo do nível tarifário anterior brasileiro. Foi saudado com grande entusiasmo pelo mundo que exportava para o Brasil e que passou a exportar com tarifas mais baixas. Então, um pouquinho heterodoxo é melhor eu mudar de Tô, né? Ou não? O que você acha? Mas a verdade vos libertará. Se bem que há um outro ditado na Bíblia que diz não é o seu caso, né? Aliás, se aplicariam de forma positiva ao seu caso. Dizem-me com quem ambas e te direi quem reis. Ah, Fabrício. Ah, Federico Vasseff e outros. Mas, enfim, então, houve grande alegria internacional com a nova tarifa externa comum, por razões óbvias. Isso foi feito no governo liberal de Fernando Collor, que havia feito uma redução unilateral de tarifas e obstáculos não tarifários. então isso foi feito pelas mesmas pessoas, na expectativa de dar um impacto nas tarifas para baixo. É interessante, né? Quem viveu sabe, né? Quem viveu sabe como é que foi, né? Muito bem. E aí, o Mercosul foi e tal, houve uma expansão grande do comércio entre os países, são várias etapas do Mercosul, a transformação do Mercosul como um organismo com personalidade jurídica internacional, tudo reconhecido. E isso prosseguiu, mas o Mercosul passou, na realidade, por vários daqueles que antes haviam apoiado a sua, passou a ser atacado e passou a ser advogado da transformação do Mercosul numa zona de livre comércio. Isto é, que cada país pudesse negociar acordo de comércio com outros países. Naturalmente, a economia dos países menores tem um interesse muito menor, naturalmente, é óbvio. Os países que querem negociar com o comércio com o Mercosul estão interessados no mercado do Brasil e da Argentina, não no mercado uruguai nem paraguaio, que são países um com 3 milhões de habitantes e outro com cerca de 7 milhões de habitantes. se somar os dois dá 10 milhões, comparando com a população em termos de população, para não falar em território nem produção nem nada. Então, o interesse todo é, digamos, eliminar as tarifas com a corrida e o começo elimina as tarifas. Esse acordo, por exemplo, que hoje em dia vem sendo negociado há anos com a União Europeia e que agora, graças à ação impoluta do ministro do Mebbi, tem um acordo extraordinário, porque, veja bem, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, a média tarifária da União Europeia é cerca de 3%, 4% de produtos industriais. Os produtos agrícolas são algo extremamente protegidos. Como é que esse acordo da União Europeia merco-sul? O Brasil, o Brasil, porque é a tarifa externa comum, reduz as tarifas a zero em um período de 10, 15 anos, isso vai vir. Os europeus querem sempre apressar essa redução. Ou seja, mas isso não é o seguinte, para automóveis é 35%. 35%, levar a zero para quem exporta de lá para o Brasil, é ótimo, não é? É verdade. Em troca, os europeus dão cotas, cotas de exportação para produtos agrícolas, inferiores, às vezes, ao que já é exportado. Nessa cota não haveria imposto. Comprei? Mas não aumento da exportação. é um acordo como se dizia antigamente, leonino. É um acordo feito por leão. Evidentemente que possivelmente não chegaria a passar no Congresso. E foi porque surgiu algo dentro do Mercosul, da integração regional muito interessante, que é o acordo automotivo Brasil-Argentino, que entra também o Paraguai e o Uruguai, mas condições na nossa. O importante é o acordo automotivo Brasil-Argentino, onde as grandes montadoras mundiais estão instaladas no Brasil e na Argentina. Esses carros que você vê por aí, Hilux, tem uns carros feitos na Argentina. O seu carro, por exemplo, deve ser um Hilux maravilhoso, aqueles carros SUV feitos na Argentina. naturalmente é tudo fábrica multinacional estrangeira. Eles organizaram a produção e 40% do comércio entre o Brasil e a Argentina é na área de automóveis, caminhões e peças, autopeças. De modo que isso aí é algo interessante, porque se tornou um interesse muito grande dessas enormes corporações automobilísticas. Enfim, isso, digamos, estamos agora diante de uma situação, como o tema é lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Qual a estratégia de política externa do Brasil no momento, nos últimos dois anos? Não chega a um ano e meio, não é? A ideia, o presidente Bolsonaro já declarou, declarou publicamente que ele não vinha para construir nada, ele vinha para desconstruir. Disse ele que abriu do ano passado. Então, na área da política externa, eles estão convencidos. Sempre estão em grande perigo, porque eles ficam perto da borda da terra, porque a terra é plana, como você sabe, então eles estão perto da borda da terra o tempo todo. Nunca andaram de avião essas pessoas. Somos infelizes. Nunca andaram de avião. É uma coisa estranha. Nunca viram o sol nascer, nada disso. Enfim, então a ideia de que no mundo existe uma enorme conspiração comunista e que o salvador do mundo é o presidente Donald Trump. Então, a política externa brasileira se resume a seguir o presidente Trump. Então, a política externa. Essa é a política externa. Então, naturalmente, uma coisa como integração regional não interessa aos Estados Unidos de forma alguma. De forma alguma. Como a UNASUR não interessava os Estados Unidos já praticamente na prática dissolveram a UNASUR e criaram um outro grupo chamado ProSul, uma coisa assim. Bem, então, hoje em dia, você não pode dizer que a integração regional tem outros aspectos. Então, por exemplo, a aliança do Brasil com Israel. estreita aliança porque segue a política americana. Segue a política americana. O apoio dado por nota aos Estados Unidos na questão do general Soleimani, que foi morto no Iraque numa ação terrorista. Uma ação terrorista. E assim por diante. que não há nenhuma política externa. Portanto, não há propriamente um lugar da integração regional na política. Se bem que aqueles temas todos que eu mencionei, temas de uma estratégia do Brasil, eles são temas que não podem ser como é que se diz? Elididos, né? Elididos, está certo, Valter? Elididos, evitados, não podem ser contornados, não? Porque são temas da maior importância, não? E eles terão que ser retomados depois da varreadura. Depois que terminar a varreadura, então, esses temas terão que ser retornados e voltarão ao centro de uma estratégia política externa. No centro dela estão as relações com os países vizinhos. Os países vizinhos são os países mais importantes para o Brasil. por causa das fronteiras e por causa da sua situação econômica e política. E a possibilidade de cooperação com esses países, ainda que as possibilidades de integração no sentido tradicional sejam menores, mas as possibilidades de cooperação econômica. E cooperação em vários outros temas, como o sistema de clima, os temas comerciais internacionais e assim por diante. De modo que eu acho que o tema da integração que tem uma longa história utópica. Eu queria mencionar outra coisa. A integração da América Latina ou da América do Sul, porque a América Latina nem pensava. Mas na América do Sul ela é muito complicada. eu vou citar alguns dos problemas que existem entre os países. Vamos começar por um que é magno. Questão do acesso da Bolívia ao mar. Este tema é um tema da Constituição Boliviana. A Bolívia perdeu o acesso ao mar. Para o Peru e para os meninos. Então, isso é uma fonte de treste. As sequelas da chamada Guerra da Tríplice Aliança. Eu vou citar só um exemplo para os nossos companheiros que têm tido a paciência de escutar. A Embaixada do Brasil em Assunção fica numa viva. Sabe qual o nome da viva? Sabe? Marechal Solano Lopes. Não é interessante? Não é interessante? Lá, o Marechal Solano Lopes é herói nacional. Aqui é um ditador sanguinário. Você pode imaginar que isso não é? Dois. Três. As disputas entre Colômbia e Venezuela. Pode imaginar uma integração política entre Colômbia e Venezuela ou econômica? As disputas entre Colômbia e Equador. Não é? as disputas entre no passado, hoje menos. Mas havia disputas sérias entre Argentina e Chile, no canal de Beagle e havia várias áreas na fronteira disputadas. A disputa entre Argentina e Uruguai. Lembra-se do caso das papeleiras? Das papeleiras, não é? a disputa entre a Bolívia e o Paraguai. Para quem não se recorda, que foi, que provém da chamada Guerra do Chaco. Guerra do Chaco, não é? Então, os ressentimentos entre os países são muito grandes. Muito grandes, muita... E eles são estimulados de fora. São estimulados. sempre que existe um problema atual, imediatamente esses ressentimentos históricos vêm à tona. Vêm à tona. Isso são... Esqueci de mencionar, entre a Venezuela e a Goiânia. Entre a Venezuela e a Colômbia. E assim por diante. Entre o Chile e o Peru por conta do mar territorial. Então, é tudo muito delicado politicamente e tem reflexo quando se trata de programas de integração. Enfim, eu acho que talvez eu podia falar mais em questões. Vou apresentar uma palavra sempre que um... Viu, Walter? Sempre que alguém diz assim, eu poderia falar mais, é porque não poderia. em geral. Se eu poderia falar isso, senão não pode. Senão falaria. Não, mas é porque realmente eu acho que seria de já um... Não, acho nada. Dou por encerrado. Acho que já fizemos um... Como dizem os... meus colegas, um voo do azor, um voo de pássaro sobre o tema. Eu agradeço muito a atenção daqueles que estão ouvindo e a sua atenção, Walter. Muito bem. Nós temos... Obrigado, Samuel. Nós temos 308 pessoas te acompanhando nesse momento no webinar e mais 40 pessoas te acompanhando no YouTube. Portanto, contando comigo, são 349 pessoas. que ódio. Fico satisfeito de saber que houve esse... Exatamente. Mas eles estão lá até agora e já foram embora. Não, estão neste momento. O número atualizado agora é 313 pessoas no webinar e, lhe digo o número preciso, atenção, 41 pessoas no YouTube e eu. E você? E mais o Marcos. e mais o Marcos. Então, acabe isso porque nós temos ainda 50 minutos. Tem 17 questões que eu anotei. Eu pedi que eu pegasse uma caneta. Eu vou te passar as questões, mas lembrando que não é obrigação sua responder a todo. Você escolhe quais e as que você não quiser responder sem problema. Nenhuma? Pelo menos uma. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Esta aula vai ficar no YouTube? Para toda a eternidade. Ah, é? Que bom. Como é que acessa? Depois eu lembro do meu amigo. depois eu lhe mando o link para acessar no YouTube. Ah, tem um amigo que perguntou, um ou dois perguntados, eu não sei. Não, eu lhe passo. Então, vou lhe passar agora as questões que foram aparecendo, ok? Vamos lá. A primeira questão é sobre o governo Bolsonaro. Você fez um comentário sobre a anomia, sobre o Fabrício, sobre as periferias e alguém perguntou se não seria correto também falar que as elites brasileiras são marginais, são lumpens, são criminosas. Essa é a primeira questão. Então, peraí, 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 peraí. Se as elites marginais também são criminosas. E as elites também são criminosas, não é? Porque você faz uma referência das periferias. O tema é esse. Isso. As elites também são criminosas. A segunda questão é que pediram que você falasse mais sobre as relações Lava Jato Estados Unidos. Relações Lava Jato Estados Unidos. A terceira questão é sobre sobre a política externa do governo Bolsonaro. Que você falasse mais sobre isso. Não tem, porra. Como é que eu vou falar uma coisa que não tem? Mas não, eu posso. Eu farei o melhor possível. Isso. A quarta questão, essa eu não sei se você se sentirá em condições de responder. a pessoa perguntou, o Itamaraty, o Rio Branco, esse local de pessoas tão sóbrias, tão inteligentes, tão bem formadas, de onde apareceu o nosso atual chanceler? Essa é a pergunta. Como é que foi possível passar pela peneira formativa no Instituto Rio Branco? A pergunta foi feita num tom jocoso, mas, na verdade, o que a pessoa quer saber é as diferentes opiniões que existem no Itamaraty, as diferentes correntes de opinião que existem. Ah, quer saber? Não, não, é diferente. Uma pergunta é o seguinte, de onde apareceu o chanceler? Como é que foi possível? Não, não, eu estou querendo compreender bem a questão. Então, a pergunta é de como num processo de formação rigoroso, concurso, etc., promoções, etc., como é que o atual chanceler chegou ao chanceler? Exato. E a outra questão é um pouco ligada a essa, mas é mais ampla, é saber se ele é uma pessoa física ou se existe uma corrente de opinião no Itamaraty ou corrente de opinião que corresponde às posições que ele expressa. Foi pedido que você falasse também sobre duas questões que apareceram na fala Alcântara e o Programa Espacial e Paraguai e a Itaipu 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 Também foi pedido que você falasse um pouco sobre a questão do Haiti, da MINUSTA. Muito bem. Duas últimas questões. A política brasileira frente à Organização Mundial do Comércio. Você falou de outros temas, desse tema da Organização Mundial do Comércio. E, por fim, a pergunta que foi feita a todos, todos, já virou uma... É... Eleição dos Estados Unidos do ponto de vista do Brasil. É melhor que ganhe Trump? É melhor que ganhe o Democrata ou tanto faz como tanto fez? Essas são as questões. Divirta-se. Tanto faz. Entendi. Isso é outra aula, não é? Não, eu estou brincando. Eu não me recuso. Não me recuso a responder perguntas, a não ser quando eu não sei a resposta. Quando eu não sei a resposta, eu digo, olha, eu não conheço. vou procurar ser sucinto na resposta para poder dar uma satisfação, pelo menos, uma satisfação ainda que não completa, porque às vezes, assim, a gente não... Muito bem. Vamos começar pelo começo. se as elites brasileiras são marginais, também são criminosos. Bem, eu vejo na sociedade brasileira da seguinte forma. Desde que chegaram os primeiros colonizadores no Brasil, eles tentaram, em primeiro lugar, descobriram metais preciosos. Não tiveram êxito no início. E, depois, descobriram que o açúcar se dava muito bem em Pernambuco, também na Bahia. Nesses locais, organizaram a produção. Em cada um desses lugares, surgiu uma classe hegemônica. E surgiu a classe, os escravos, os escravos, não é? e os donos, os proprietários, dos escravos, das terras, tudo isso vinculado ao exterior. no caso do açúcar aos holandeses. Os holandeses financiavam os engenhos, financiavam o transporte, refinavam o açúcar na Europa e distribuíam o açúcar. E os portugueses cobravam um pedágio, como sempre. Portugal era um país muito pequeno, muito subdesenvolvido, muito subdesenvolvido. econômica e culturalmente. Não é verdade? À medida que os ciclos econômicos foram surgindo, foram se criando essas classes hegemônicas em torno de classes que organizavam a produção, usufruíam da maior parte e fizeram com o que o Brasil. Isso aconteceu na mineração, no cacau, na borracha e, finalmente, no café. O café grande, grande cultura brasileira e cada uma delas ligada a um comprador estrangeiro. no cacau, no café, café era um grande produto de produção interna, não havia nada no Brasil, nada. Nada. Isso importava tudo. Eu mesmo vi, comi grapefruit, aquele laranjão importado da Flórida, meu caro. Está entendendo? eu era garoto, mas o meu pai, que antes usava uma navalha para se barbear, passou a usar uma coisa chamada chic injector, que era uma espécie de... que hoje a gente usa, agora mais sofisticada, essa gilete, você enfiava uma laminazinha importada. Palito era importado, Walter. Fósforo era importado, tamanco você imagina uma coisa mais simples que o tamanco. Então, é o seguinte, produzia-se, exportava café, principalmente para os Estados Unidos. 60% ou mais da produção exportada era para os Estados Unidos. Então, os laços entre os Estados Unidos e o Estado de São Paulo eram muito antigos, muito fortes. muito bem. Então, essas elites, esse arquipélago de classes hegemônicas, se casavam entre si. Vou dar um exemplo. Você não me não, porque só não fica sem graça. a senhora mãe do presidente Fernando Collor, é Fernando Collor de Mello. Esse Mello é Arnond de Mello, lá do Nordeste. E Collor é de Lindolfo Collor, o político da época de Getúlio Wagner do Rio Grande do Sul. Então, essas elites, elas formaram um sistema tão poderoso, tão poderoso, que transformaram o Brasil no segundo país do mundo em concentração de renda. 1% da população absorve 28% da renda nacional. Segundo do mundo, primeiro é o Catar, segundo o Brasil. e o Brasil é o segundo ou terceiro maior país com depósito, países não, pessoas brasileiras com depósito em paraísos fiscais. Cerca de 500 bilhões de dólares. Está bom para você? Foi montado esse esquema de sucção, de concentração de renda, de riqueza enorme. enorme. Você não faz ideia. Faz ideia. Enfim, daí, de repente, essas pessoas muitas vezes passam muito tempo no exterior. Você imagina nos tempos antigos, no tempo da escravidão, o seito dono de uma grande fazenda de escravos chamada Brasil. nome da fazenda Brasil. Está lá em Paris, recebe um telegrama, dizendo que o capataz está exagerando no tratamento dos escravos. Você fica preocupado, não fica? Ou não? Fica, porque se matar os escravos, não tem produção, não é, meu filho? pode ter uma revolta de escravos, não pode. Isso é um sistema muito delicado, não é? Muito delicado. Você acha que eu respondi a pergunta? Acho que sim, não é? Como é que você é criminoso? O crime, o crime é quando você viola uma lei, mas se você faz as leis, o próprio sistema legal já contribui para a acumulação de capital, você não precisa, não precisa de uma rachadinha. Não é? O próprio sistema. então, isso é o que é? 15% de energia da bateria que apareceu aqui. Então, eu disse que ia dar respostas curtas, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Muito bem, segunda pergunta, Operação Lava Jato. espero que eu tenha satisfeito as pessoas. Não é crime, crime é crime. O criminoso, propriamente, ele não está preocupado com a lei. Por isso é que você vê tanta disfarçatez. O criminoso, por exemplo, chegava um criminoso que saiu de casa para matar alguém. Dizia, você não tem porte de armas. O que é? Meu amigo, não tem porte de armas? Qual o problema? Não tem a lei e tal. Quer dizer, não, por favor, não. Chateia com esse negócio de lei, não, não. Operação Lava Jato dos Estados Unidos. é o seguinte, tudo isso é no âmbito de uma prioridade americana que foi dada pelo chamado, é uma lei americana que é Foreign FCP, Foreign Corrupt Practice Act, atos estrangeiros de corrupção, que permite ao Estado americano perseguir as empresas que tenham cometido atos de corrupção, mesmo que não sejam no território americano. Diz que montaram toda uma estrutura no Departamento de Justiça americano, no FBI, que colaborou no treinamento de procuradores brasileiros, de juízes e assim por diante, dentro desse esquema. para perseguir empresas, mesmo que os atos não tenham sido cometidos no território americano. Isso é uma vergonha que o Estado brasileiro permita isso, nenhum Estado permite isso, nenhum. Você pune as pessoas, mas não destrói as empresas, que era o objetivo era destruir as empresas. Destruíram as empresas, agora vão absorver as pessoas. em nota. O que que te parece em relação à primeira pergunta? Agora vão absorver as pessoas. Está em curso já o processo de desmoralização da Lava Jato. Não era contra a corrupção. A Operação Lava Jato era para impedir que o presidente Lula fosse candidato. Só isso. Não era para mais nada. Não era para mais nada. Como, aliás, naquele PowerPoint ficou claro, o presidente Lula no centro e em volta. Política externa do governo Bolsonaro. Política externa do governo Bolsonaro parte de alguns princípios, que é, por exemplo, a ideia de que o globalismo impede ou prejudica a soberania dos Estados. É um dos princípios. política externa. a Política externa é contra a participação do Brasil em organismos multilaterais. Não é a favor. Entende? Porque ela acha que... E essa ideia do globalismo... Por exemplo, a ideia de que a questão climática é tudo uma invenção. Tudo isso tem a ver com uma ideia muito interessante chamada marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural. Essa teoria é interessante que diz que quando houve desintegração da União Soviética e que a União Soviética, além de se desintegrar, aderiu ao capitalismo. Aderiu ao programa de choque do FBI. Aderiu. Os comunistas resolveram ocupar as universidades, daí a ideia de cultural, os meios de comunicação. Agora, o ministro Weintraub, o ministro Weintraub, uma pessoa mais interessante, porque ele declarou que os diretores dos grandes meios de comunicação das grandes empresas no Brasil eram comunistas. Está registrado, e tem um vídeo dizendo isso. Foi impressionante um ser, se esse diga. É o primeiro foragido que ele está perseguindo, que tem apoio do governo. Só a lei que está perseguindo. Preciso lembrar isso, a lei está perseguindo. é uma coisa extraordinária. Tem os terraplanistas, os suíços que acham que a terra é plana. Não sei qual dos ministros que declarou que ele não sabia, mas achava que as hipóteses todas têm que ser discutidas. que ele não percebeu o nível de sofisticação que estamos, pré-renascimento. E aí perguntaram, eu acho que sem dizer aquele ministro da ciência e tecnologia, o que é astronauta, o que é astronauta? O senhor acha que a terra é plana? Aí ele respondeu, é redonda. Só. tem que discutir se a terra é plana ou redonda. É uma coisa que... Então, e eles têm esse princípio de que acho o próprio ministro Ernesto escreveu uma vez um artigo dizendo que a salvação do Ocidente é o presidente Donald Trump. Então, o Brasil vai seguindo todas as iniciativas com uma semana de atraso que os Estados Unidos vão tomando. Agora, certamente, vão apoiar essa anexação de terras da Palestina. Será que vão apoiar? Não tem propriamente política externa de acordo com os interesses brasileiros. Tem política externa de acordo com os interesses americanos. É lógico, se o presidente Trump é o salvador do Ocidente, o que cabe ao Brasil? Apoiaram o presidente Trump. Há uma certa lógica aí. Só tem que não corresponde aos interesses nacionais, nem à realidade. De onde apareceu o chanceler? De onde eu posso lhe dizer como é que é? há um processo importante dentro do Itamaraty. Dos exames de admissão, depois dos vários níveis da carreira que as pessoas fazem, uma série de exames. Eu entrei no Itamaraty em 1961. dá para entender, não? Você falou que eu entrei em 66, né? Está errado, eu entrei em 61. Não, fiz um concurso, se você contar da data do concurso, né? Comecei a trabalhar no Itamaraty em novembro de 63, antes do golpe, né? Está certo. Nunca exerci vários cargos, muitos cargos. Fui secretário-geral seis anos, fui diretor do departamento econômico, você não mencionou, mas fui, né? Que é um cargo, na época, era um cargo importante. Fui diretor do Instituto de Pesquisa, que você mencionou. Fui, enfim, muitos cargos, conheci muita gente. Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Nunca. Nem nunca tinha visto. É interessante. Mas é assim, em cada profissão, você tem sempre pessoas, né? Apesar, ainda que haja rigor dos processos de informação e tudo, sempre há pessoas que, por circunstâncias, conseguem, e como em todos os setores, a administração pública emergiu do fundo, só não há do fundo, emergiu aquele lodo. em todos os setores. Opa! Opa! Quase! O que é isso aqui? Apareceu uma coisa. Walter, o que eu faço? Como é que faz, hein? Nós estamos te ouvindo normalmente. Onde é que tem a imagem aqui? Isso daí, você foi começar a falar o que você estava falando, rapidamente ocorreu uma... Entendeu? Eu vou pedir a sua imagem e devolva a sua imagem. Márcio. O que você quer que eu faça, hein? Eu aperto alguma coisa aqui? Não. Continue falando. Agora eu estou vendo você. Márcio, você está aí? Agora eu estou vendo você. Eu não estou me vendo. sei lá. Sei lá. Uma instante só que eu vou custar... A imagem está aparecendo normal no YouTube? Um momentinho só. Mas para você está normal? Ok. Mas se você fechar a imagem dele e abrir de novo não resolve? Isso é que dá a falar do Ernesto Araújo, não é? Isso é a prova. Muito bem, senhoras e senhores que estão acompanhando. Vocês estão vendo a força da política externa atual. Ela tem, digamos assim, poderes ocultos e transocultos. daqui a alguns segundos a gente retoma normalmente, assim que a gente descongelar o nosso professor. Qualquer momento nós vamos conseguir descongelar ele. Ele foi vítima de um bruxedo daqueles tipo Harry Potter. Eu sempre falei que para poder acompanhar a política externa hoje tem que ler Harry Potter, Bruma, Gevalon e Senhor dos Anéis. Vocês estão vendo uma prova cabal disso. Então, muita calma. Daqui a pouquinho a gente volta com a imagem e com o som do embaixador Samuel Pedro e o Marques. Ótimo. É. 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 Isso é a prova, como eu estava dizendo, de que a política externa do atual governo brasileiro só pode ser compreendida adequadamente com uma nova bibliografia. Bruma, Gevalon, Senhor dos Anéis e... Ela está voltando aqui. Harry Potter. Muito bem. Estamos de volta. Tem que abrir o som. Você abre o som dele, Márcio? Ela tem aqui a melhor. Abriu, perguntei. Abriu, está bem? Está ótimo. O som está bom? Está ótimo. Está ótimo. Está bom. De novo. Isso não vai funcionar. Eu não. Eu saio sozinho. não funcionou, não. Eu expliquei para vocês o problema todo. Duma Gevalon, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Pronto. Foi para a mão. Foi para a mão. Foi para a mão. Olha o que aconteceu. Mágica. Foi para a mão, rapaz. Aí pergunta aqui, uma pergunta aqui. Se é uma pessoa específica ou se é uma corrente de opinião. Se as posições do ministro... O que é isso aqui, né? Apareceu aqui uma posição. Isso aqui já não está mais segurando. Na hora que você bateu a coisa, caiu... Eu compro outro. Não, não é? Eu estou te comprando. Eu sei, mas... Eu tenho que resolver o problema agora. Eu não vou seguir. Não, agora eu vou segurar, né, Márcio? Ele está escrito aqui. Samuel, só que você está sem imagem nenhuma. Eu sugeriria que você... Voltou a imagem. Perfeito! Está ótimo. Está perfeito. Apenas... Eu estou vendo você bem. E eu estou te vendo também. Pode continuar. Então, vamos continuar. Então, a pergunta era se a situação... Quer dizer, a existência do chanceler era um fenômeno individual ou se haveria uma corrente de opinião dentro do Itamaraty com opiniões semelhantes a dele. Não me lembro de pessoas com opiniões tão peculiares, de modo que de modo que não há propriamente uma corrente de opinião naturalmente dentro de uma organização hierárquica e onde há um grau de... Como é que eu diria? De decisão, por exemplo. Quando se decide quem vai ser embaixador em um lugar, no outro, vai exercer um cargo, no outro, naturalmente as pessoas que se mostrarem muito distantes da opinião do ministro serão naturalmente prejudicadas. então pode haver uma certa acomodação, digamos assim. Enfim, muito bem, essa pergunta... É muito difícil que eu estou há tanto tempo fora, porque é para saber se há realmente pessoas que concordam, compreendem? ou seja, há muitos que procuram cumprir o seu trabalho sem... Muitas áreas de trabalho no Itamaraty são técnicas, de modo que o senhor não tem que dar opiniões desse tipo, compreendeu? Não tem que dar opinião desse tipo. Então, ele faz o trabalho de jeito, cuida lá, por exemplo, de qualquer coisa, de defesa comercial, não tem que dar opinião nenhuma sobre o que está sendo dito em termos de orientação política. Muito bem. Ainda temos tempo um pouquinho, não é? Para chegar até a última pergunta. O que eu não faço pela Fundação Perseu Abrão e pelo amigo Walter Formal? O que eu não faço enquanto isso? Ele fica ali tomando vinho e eu aqui fui pegar o copo d'água, esbarrei em tudo. muito bem. A próxima pergunta era Alcântara e o Programa Espacial Brasileiro. Bem, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. Vou começar longe. Durante a Segunda Guerra Mundial, Os Estados Unidos desejavam usar bases no Brasil. Muito bem. E no processo de negociação que Getúlio Vargas conduziu, o Brasil obteve um empréstimo. Dois empréstimos, não foi um só, não. Um para a construção de volta redonda. Primeira usina siderúrgica moderna brasileira. Segundo, um empréstimo no mesmo pacote de reequipamento do exército. Que tal lhe parece? Muito oportuno, não é? E como os Estados Unidos usaram a base lá de Natal e tal, não é? No final da guerra, o governo dos Estados Unidos queria continuar com seus militares nessas bases. E Getúlio Vargas se negou. Isso é uma decisão de política externa da maior importância. Se não, hoje, teríamos em vários, não era uma base só em Natal, não, eram cinco bases. Teríamos soldados americanos em cinco bases do território brasileiro. Então, se você imagina que você está em Washington, você olha para o mapa mundi, vê um país grande em frente à África, em frente à África, não é? Seria bom ter uma base ali, não é? Não seria bom? Se você fosse um estrategista americano, você, poxa, isso é interessante ter uma base ali, não é? Interessante, não é? Não é? Muito bem. Os Estados Unidos têm as bases mais modernas de lançamento de foguetes do mundo, naturalmente, onde lançam de lá os seus satélites, são dezenas de satélites. Qual seria a razão para os Estados Unidos em Alcântara montar uma base para competir com as suas bases? e eu acho que isso não existe. Isso não existe. O que existe é que a possibilidade muito grande de você ali se virar uma espécie de enclave militar. Basta construir uma pista maior e tudo. De modo que é muito grave isso, muito grave. é uma ironia, imagina, imagina, imagina as firmas francesas deixando de lançar os seus satélites lá de Curu, Curu o nome, para lançar em Alcântara porque tem um custo um pouco menor. Ou que as firmas americanas iriam deixar de lançar nas instalações de Alcântara, as instalações de Alcântara, as instalações de Alcântara, imagina. Isso aí é tão ridículo que é. Não vale a pena ir além disso. Naturalmente, eu não tenho nenhuma prova disso, só tenho um exercício de lógica, um exercício de lógica, nada além disso. Pode ser até que seja ilógico. Mas eu vou botar meus óculos, que eu não estou vendo bem. Agora melhorou muito. Estou vendo você bem melhor. Os óculos melhoram muito. Paraguai, Itaipu, nação. Ai, Jesus Cristo. A questão é o seguinte. A usina, existe um tratado, né? E a construção de Itaipu foi toda financiada pelo Brasil. Toda. Toda. que o Paraguai recebe a parte da energia que vende para o Brasil. Então, há uma reivindicação histórica no Paraguai que acham que poderiam vender essa energia para outros países. É algo um pouco complexo, porque teria que construir uma rede, uma rede de integração para o transporte da energia. Então, agora, eu não sei o ano exatamente, o acordo terá que ser renegociado. Os valores, valores da participação paraguaia, brasileira, preços pelos quais o Brasil compra energia, eu não sei isso aí, havia umas negociações mas eu não sei em que pé estão no momento, não participo de nada disso e elas sumiram dos jornais. Essa questão de Itaipu e das negociações desapareceu dos jornais. Haiti Minustá. Aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou, creio que por unanimidade, foi criar uma missão de paz no Haiti, que é a Minustá, né? Esse H no final é de Haiti, né? O Brasil foi convidado a chefiar as tropas dos diferentes países que iriam compor essa missão de paz. Muito bem. Na época, nessa época, eu estava em Tamaraty, então isso eu posso dizer porque estava lá. Foram enviadas missões a todos os países ali do Caribe, missões reservadas, para saberem o que eles achavam do Brasil chefiar a missão antes do Brasil dar uma resposta. E nenhum país, todos acharam bem. Claro que não era necessário mandar missão nenhuma, nem aprovação de ninguém, bastava fazer. Muito bem. é normal nessas missões de paz que a chefia da missão tem 5% de bateria só, viu? Vai desligar daqui a pouco. Que a chefia da missão, a chefia militar seja substituída. E o Brasil, durante várias vezes, foi convidado a permanecer na chefia da missão. E a missão tem componentes jordanianos de vários países. É uma questão muito complexa. alegações de que pessoas morreram foram... Eu já vi essas alegações. É possível que tenha havido. Mas... Isso que eu estou dizendo é que ocorreu. O Brasil foi convidado a permanecer quando, normalmente, a chefia do contingente da missão de paz vai para outro país. E o Brasil, de uma forma inédita, foi convidado a passear, a continuar. Muito bem. Política brasileira não é missa. Eu não tenho... Eu não sei se eu estou com relatório sobre abusos da missão de paz lá. Isso eu não sei. Eu não vi, pelo menos. política brasileira. Você não está gostando do que eu estou dizendo, não, hein? Você tem os relatórios? É... Estou vendo pela sua cara. Ou você... Lembra que o general Heleno foi comandante da missão de paz. Dizem... 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 Política brasileira não é missa. Bem, a política brasileira hoje não é missa. Não existe. Porque os Estados Unidos simplesmente decidiram matar o MC, né? Porque acham que são prejudicados pelas regras da OMC. Querem reformar o MC. Como querem reformar a Organização Mundial de Saúde. Querem reformar tudo, né? Então, o Brasil passou a ter... No passado tinha uma posição muito ativa, né? a favor do multilateralismo, das negociações comerciais multilaterais, que é uma posição tradicional brasileira. E o Brasil chegou a eleger o secretário, o diretor-geral do MC, o embaixador Roberto Zé Feito. Foi rapidamente a última eleição. E o Brasil sempre deu muita importância ao MC, a fortalecimento na rodada do Uruguai, de criação de uma estrutura que, no fundo, achava que os países desenvolvidos iriam obedecer às decisões do sistema de solução de controvérsia. Aí, os Estados Unidos simplesmente agora não nomeiam, não deixam nomear os membros do sistema de solução de controvérsia. Então, não tem controvérsia que possa ser resolvida, entende? São ilusões. Depois te mandam um trabalho. Eleição no ZOA. Melhor Trump é o Biden ou tanto faz. Isso aí é uma pergunta extremamente interessante. Queria dizer a quem tiver formulado. De uma certa forma, a gestão do império não difere muito ser democrata ou republicana. no caso do Trump é porque ele é uma pessoa inédita. Inédita. Pessoa totalmente inédita, totalmente volátil e com ideias. Não sei se deve ter lido Olavo de Carvalho. Provavelmente. Porque tudo muito parecido. De modo que eu não sei o que seria melhor, mas acho a impressão que eu tenho é de que talvez, talvez, mas não se deve ter muitas ilusões que com o Partido Democrata haja um relacionamento e pelo menos o reflexo no Brasil da vitória do Partido Democrata é melhor. O reflexo no Brasil sobre a política interna brasileira é melhor a vitória do Partido Democrata do que a vitória do Trump. Respondi a todos. Respondi não, né? Fiz uns comentários sobre as perguntas. Perfeito. Samuel, são 22 horas e 53 minutos. Então, nós estamos terminando no horário. Não, e é importante porque o meu celular vai acabar a bateria. Já apareceu aqui um anúncio. Então, rapidamente, eu quero lhe informar que neste momento são 361 pessoas que estão assistindo. Mais eu. 362. Mais o Marcos. Mais o Marcos. 361. Você esquece, o Marcos, mas eu estou aqui. Firme. Muito bem. Eu quero lhe agradecer, agradecer a todos que acompanharam até agora. Eu sou abençado. e muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado. E nos veremos uma próxima vez. Muito obrigado, querido. Estou em suas ordens. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. E agradeço a todos que nos assistiram. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.